. Cala a boca e fala e faz, Galego. Sou eu. Esse olho tá vermelho, viu, boy? Vai, fala e faz. Galera, o Galego não fuma, o Galego não fuma. Vai. Fala e faz, vai ser rápido, viu? Vai, eu quero mais rápido também. Mas demora. Tem muita gente ainda pra pedir. Vixe, então bota logo ele na fita. Não, peça logo. Então... Vai, meu amigo. Manual. Vai. Overpacks. Vai, vai. Overpacksuite. O Galego tá aprendendo a ver doublepacksuite, viu? Eita, miséria! Ui! Ah, miséria! Quase que cai. Ah! Overtooth, hein? Ixi! Raspou! Mas não sei, né? Se valeu. Uh! E tu, boy? Fala e faz! É o Galego pegado dele, né, meu amigo? O Galego tá atendendo. O Galego me alugou, boy, diga aí, boy. O Galego tá ali, ó. Ah, ele deixou o celular, ele foi atender os clientes. Não, engraçado é que ele disse. Vamos mandar uma aqui, aí sai rápido. Faz duas horas, cara. É um safado. Vai, vai filmar o Galego. Olha, ele quer mandar o que não sabe, boy. Ah, diabo é isso, mano. Ei, boy. É pra Dobopeg, mano. O Galego tá dando país neto, diga aí, boy. Tá difícil aí esse... Hover Dobopeg, sei lá o que é isso. Olha, eu acredito em seu Pedro, boy. Eu acredito que depois de uma certa idade o cara pode andar de BMX, mano. É só o cara querer. Aqui, ó. Eu tenho 23 anos e não mando o que ele manda, boy. Eu não tenho a coragem que esse velho aqui tem, boy. Esse é o Manel. Esse é o Manel do Vinho, pô. Você é meu amigo. Ei, boy. Ei, boy. Eu nada contra, né? Mas os caras ficam bagunçando aqui no meu vídeo. Comentem se valeu. Comentem. Ei, é nóis. Rolazão aí, viu? Robin vai se embora. Ó o Vargas. Nem vai ver a do Galego. Vai, Galego. É tua chance que eu vou embora. Ixi, trabalhador aí. É, meu amigo. Amanhã é nove anos, mano. Seis dias sem trabalhar. Agora vai, Galego. Dá o gás. Ui. Ó, boy. O melhor, boy. O melhor é ligar a moto, olha. Seu petaroço hoje, né? Pega esse hardware aí só para... De prima. Para eu ir embora, olha. Só um hardware. Palifar é hardware. De prima. Vamos ver se é de prima mesmo. Comentem se sai de prima. Comentem. Vixe. Comentem aí, Robin. É ruim. Comentem. Comentem. valeu? se o galego aceitou valeu, comentem se valeu, comentem, bateu, as duas pegas foi o melhorzinho que saiu Ei meu amigo, tá um crowd mil graus e Tobias tá gravando ali, aí eu peguei meu celular e fiz as imagens aqui vai sair aí um Fibo Hard, Fibo Easy e Fibo Sweet 180, cuida Bora, Jeffrey, fala e faz Se esse otário não me atrapalhar, é 3.6 transição, sobe o caixão de cima, desce 180 e um 240 270, ou é 40 talvez, é um aleu, fichando Vai, manda outra aí, manda outra, vai É, vai mami, vai, dá um desastre ali logo Eita miséria Tá bom, tá bom, fala e faz, saiu, hein Ei, melhor do que o galego aí, bó, o galego demora, bó, tu é doido, é Chega deu um ansia de... Robinho disse que essa dia fina é ele, manda Manda não, manda não Não, pô, é isso aí, não é manobra, de sério, não fui eu não, só tô... É, eu tô citando a pessoa Quem foi que disse isso? É, aí é segredo, mas olha que desastre não é manobra, bó Mas essa do galego eu considero que eu não mando não, assim fácil não Vai, do galego Fibre manual ou, velho, pega suíte, bó Vixe, bota o pé, hein E tu? Já mandou, boy, fala e faz, Bruno Fala e faz E esse? Ó, um ice lá descendo Um bade aéreo Aí eu volto de ice e subo de truck drive aí Chama Eita cara Vai, roda, roda a baqueta, vai Melhor do que truck drive, vai, manda Badezaste, ice, bade aéreo Poxa, mudou? Mandar o quê? Você disse que era ice, aéreo, bar, ice, truck drive É, pode ser Vai, vai, vai Bruno vai mandar agora, comenta aí, você não vai pegar do primeiro, comenta aí Só para arriar, bode Só para arriar, é? Não, velho Porque eu quero um som ali, bode Arrêo Ei, boy, faltou o ice voltando aqui Você disse que ia mandar ice voltando também Não, não Foi Foi não, pô, se eu já vou de ice Você falou Olha, ele disse que não vai voltar de ice, é só indo e o truck drive Saiu andando, hein? Cadê? 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 Espera aí, espera Manda um recado aí para os haters Bom, e os haters é só vim fazer do mesmo jeito É Você que é hater Cala a bunda Esse vídeo aqui é dedicado a todo mundo que não gosta de Bruno E eu estou incluso Chama E falar, ei, tem muitos falsos, viu, bode Para eu falar Para eu falar, tá bom Tá Porque o verbo vem depois Fale, meu amigo Ei Os caras ficam falando mal de Bruno por trás, bode Apontou É Não, não foi Robinho, não Não foi Robinho, não Eu não vou dizer quem foi, não, bode Eu não vou dizer quem foi, não Aqueles que falam Mas os caras são falsos Os caras são falsos Mas o Bruno chega e faz isso aí, ó É Aqueles que falam na minha ausência É porque respeita a minha presença É Ei, ei, ei 30 grana aqui, 30 grana Não foi vim com Robinho essas fraldas É E quem tiver E se quiser falar, a gente se resolve num game aqui É Comenta aí se vai rolar esse game aí com os haters Vai rolar, galera? Bom, eu tenho até medo Porque você respeita o Bruno na frente Respeita? Eu respeito na presença e na ausência É É Aqui é a lealdade do cara, é local Que nem eu, é Local, local, local É Agora esse vainho aqui que chegou agora Fica tirando da tua galera É escuro, é escuro Se eu pego aí, se eu pego, ó Ó, ele errou um golpe, ó, de Bruno E aí já vai ligar Vixe boy Ei Bruno não dá golpe Só golpe de jiu-jitsu, galera Respeitem Meu jogo quer mandar outra Fala e faz, vai É, vai, e agora? Se reou, bota Bora Vai ser Fibon, Manual Vai Vai Estou aqui para gravar Fibon, Manual Fibon, Manual Fibon, Manual Fibon, 180 Cuida Corte, 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 corte Vai sair, vai sair Vai voltar do suíto, ó, gente Jô-jitsu, tá osso, bói Fala, vou pegar Se desistir é gay, bói Quer dizer, Shedai, desculpa Tenso Penso numa hora difícil na vida da gente Tá doido Só estresse, bói Corta, sem estresse Sem estresse, galera Calma Calma, Jô-jitsu Relaxe Caceta Tô sofrendo aqui também O câmera sofre e o piloto sofre, galera É difícil Vocês só veem o que eu quero mostrar Faz tempo que tá aqui, bói Mas o Jô tá na estiga Ainda não desistiu, não Tá na estiga Vai sair Comentem se vai sair Comentem Exausto Exausto Tudo, bói Jô-jitsu Jô-jitsu Tá puto Calma, Jô-jitsu Calma, meu irmão Deve estar quebrando a bike Calma Galera Galera Vocês só veem o que eu quero mostrar Tá ligado Faz tempo, bói Faz tempo Que o Jô-jitsu tá aí Tá achando que é tua Parabéns, meu Sofreu, mas saiu, bói Mil comentários Mil comentários Mil comentários Comenta aí Até não querer mais, né? Taudinho, Taudinho. Comenta aí, hashtag Jojo Taudinho. E Jojo só vai mostrar o corte no dia do campeonato. Cuida. Tain de quê? Tô esperando você dizer, né, bói? Abraçando que eu vou gravar. Talifaz, Tobias. Diz como tá o velho atrasado agora, viu, bói? Os caras fizeram gravar umas três horas aí sem parar. Ó o galho chupando manga, ó. Caju 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 Vou botar o canal Vamos no salve Dá like Se inscreve, comenta e compartilha Comenta aí Comenta aí Começou né Fable Hard Switch né Fable Hard Switch Que eu tô aprendendo Só pra demorar boy E um fake bar switch Comenta se vai ser empreendido Ei, comenta isso não Deu o relato Ixi Foi bem de décima Fable Hard Bar Fake Bar Comenta aqui ó Se alguém de nós trabalha Sonda de bike Smith Bar Sweet Meio merda Comenta se ele deve falar ou não Na opinião Vou taribar nesse coitão aí Fala e faz Tobias Olha 180 bar Na transição E um full cab 540 Sobe o cachotinho de 180 E desce de half cab bar Olha o leonor foi de prima Fala e faz Nozibai Chama Caraca Não, só mais um que eu vou acertar Ei, ô Desumida aí Não dá bem que eu gravei essa, viu Desumilde Desumilde, mano Basta desumilde Ei, ô Comenta aí, desumilde Valeu, valeu Eu tô com medo de mandar Valeu? Não conhece Valeu não, boy? Se o Antônio disser que não valeu Manda de novo, boy Valeu ou não valeu? Opina aí Opina aí Vai, manda outra Manda outra Eu vou mandar outro, boy Porque o Antônio veio aqui no meu privado e disse Ficou uma bosta Ali, ó Aquilo ali é o Antônio Daqui mesmo ele mandou A mensagem A pedido de Tonhão, viu Agora Isso valeu, isso valeu Ei, o Antônio disse que você vai falar aqui no meu privado Com certeza Ela até aplaudiu aqui, ó Foi melhor do que o outro Deixa os dois Basuíte 180 Basuíte Descendo Oi, boy Na minha cara, boy Comenta Olha o que faz de novo Lá no quarto é dar um bar Para cima daquele projeto de caixote E entra de whip Comenta aí se a vinha acertou Ninguém riu Agora Agora Deixa eu dar drama Concentrado Comenta aí, bro Lá está Como é o nome dele mesmo? Luiz Antônio Domingo aparece uma trinca Fala, faz Já sei o que é Na linha Na linha era massa, hein Uma linha Na linha Na linha para esquentar Comenta aí aqui Vocês querem uma linha? Querem sim, pronto Uma linha, vai Ó Uma saideira, saideira para ir para caramba Manda a linha Acertou, já encerra o vídeo Tchau É Mais um vídeo, mais um dólar Já sabe, né? Dá like, inscreve, comenta, compartilha Uhul E a última do falo e faz A última do falo e faz Vai ser um bar Subindo no cachoto 180 bar No cachoto Vai dar um 360 fake Full cab Vai, 180 bar 360 fake full cab E o double bar Né? Vou roubar aqui, ó Vai, vai, vai Ó WhatsApp do homem, ó Abriu as mensagens Ó o que ele veio Guarda o meu som, bai Ela está querendo trollar o homem Aqui ninguém esconde nada não, viu? Ah Ei, eu peguei esse, bai Olha, ele pegou, viu? Foi a culpa da areia Fala, você defenda Eu vou botar em slow motion aí Pra vocês verem que eu peguei, né? A bicha enfiou assim na areia E eu ia cabotando Eu sei